Eu vi, eu ouvi e agora eu vou falar. Sobre as manifestações governistas do último domingo, a primeira coisa que a gente percebe é que a quantidade de pessoas nas ruas nunca foi tão baixa. Quem olhar os fatos políticos sem paixões, quem se fixar nos números e contranúmeros de um argumento vai concordar comigo. É que no último domingo houve manifestações em apenas 88 cidades brasileiras, um número bem inferior àquele registrado nos atos do dia 26 de maio, também em favor do governo. Naquela ocasião houve atos em 156 municípios contra 88, os atos do domingo. E se a gente comparar as manifestações governistas do domingo com as manifestações anti-Bolsonaro que aconteceram no dia 15 de maio, aquelas em prol da educação, os governistas perdem de lavada. A oposição ao governo reuniu protestos em 222 municípios, em todos os estados da federação e também no Distrito Federal. Então aí, um simples cálculo matemático, uma simples conta de subtração vai provar que os atos pró-governo, eles têm um déficit, eles têm uma defasagem de 135 cidades quando se comparando com os atos pró-governo. E o que esses números nos dizem, né? O que os números nas ruas nos dizem? O mesmo que a pesquisa Ibope adiantou na semana passada, ou seja, que essa onda bolsonarista está se desfazendo, está se transformando numa marolinha. Uma outra coisa que não passou despercebida para quem realmente viu e ouviu as manifestações foi o reiterado ataque às instituições promovidas pelos bolsonaristas. Faixas, cartazes, gritos de ordem pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. Agora, tudo isso sob o olhar plácido e com a conivência do filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, que aliás é um representante do próprio Congresso Nacional, porque ele é deputado, e o próprio ministro da Segurança Institucional, o destemperado general Augusto Heleno, que é pior, porque o general representa o governo, é o governo, é o poder executivo atentando contra os demais poderes, atentando contra o legislativo e o judiciário, quando muito, sendo conivente com os atentados contra os poderes. E para coroar esse festival de sandices, o próprio presidente da república foi ao Twitter chancelar a destemperança dos antidemocráticos. O Jair Bolsonaro escreveu o seguinte, acima das instituições está o povo, meu patrão, a quem eu devo lealdade. É, à primeira vista, até parece simpático, um governante que se coloca aí como escravo do seu povo. Não fosse isso uma falácia ou uma mentira, não fosse essa frase, uma frase típica de páreas da democracia, páreas da democracia. Vamos lá, primeiramente, presidente, aprenda, não existe democracia direta no Brasil, não. A nossa democracia, ela é representativa com a eleição direta e voto obrigatório. Aliás, foi essa democracia representativa que possibilitou ao senhor ser eleito e reeleito para o parlamento durante quase 30 anos. O senhor foi eleito através da democracia representativa e não através de uma democracia direta. Entendeu? Isso significa, presidente, que o poder, ele é mana do povo, porém ele é exercido pelas instituições, em nome do povo, claro. Só que o povo, né, o povo não é um ente, uma entidade única, uniforme, não. O povo é a pluralidade. O povo é a pluralidade de etnias, de gêneros, de ideias. O povo é a pluralidade de pensamentos. O povo é a pluralidade de ideologias, de crenças, de partidos políticos, de votos. Será que aqueles que se ajuntaram neste domingo, ecoando palavras de ordem contra a ordem democrática, será que essas pessoas são a totalidade do povo brasileiro? E o povo que ficou em casa? E o povo que não quis se manifestar? E o povo que se manifestou contra o governo? Não conta? Olha, tiranos e déspotas ao longo da história da humanidade tentaram sequestrar a voz do povo e em nome desse povo já cometeram as piores atrocidades de que se tem notícia. Na França de Luís XVI, né, os revolucionários, eles guilhotinavam os rivais e os aliados, eles mancharam a bandeira nacional com sangue real, com sangue plebeu, e tudo isso em nome do povo. Os bolcheviques da Revolução Russa, eles assassinaram o Kizar, o Nicolau II, assassinaram toda a família dele em nome do povo. Em nome do povo, em nome da causa, Stalin, que era um dos líderes da Revolução Russa, matou 20 milhões de pessoas em nome do povo. Em nome do povo alemão, Hitler demonizou, perseguiu e matou judeus, comunistas, socialistas, homossexuais, deficientes físicos, testemunhas de Jeová, ciganos, poloneses, eslavos. Um outro fascista conhecido, o Benito Mussolini, ele também dizia falar em nome do povo. E aí ele levou os compatriotas, os italianos, a lutar na Segunda Guerra Mundial, ao lado de Hitler, ao lado do nazismo. 410 mil italianos mortos na Segunda Guerra Mundial, esse foi o saldo. Isso sem falar nos 30 mil etíopes assassinados pelos fascistas de Mussolini. Isso sem falar dos mais de 7 mil judeus italianos que foram deportados da Itália para morrer nos campos de concentração nazistas. Tudo isso em nome do povo. Em nome do povo, em nome da família, em nome de Deus, e sob o pretexto de salvar o Brasil de uma suposta ameaça comunista que nunca se concretizou, há 55 anos, militares brasileiros tomaram à força o poder. Militares brasileiros perseguiram, torturaram e mataram centenas de pessoas. Revolucionários, artistas, jornalistas, estudantes, operários, camponeses. Então, muito cuidado quando algum líder com jeitão autoritário, com jeitão populista, disser que fala em nome do povo. O povo fala nas urnas. A voz do povo elecou no Congresso Nacional, este sim eleito pelo povo. O povo, através de seus representantes no Congresso Nacional, vota as leis do país, que por sua vez são interpretadas, em última instância, pelo Supremo Tribunal Federal. Ambos estão demonizados por esse governo. Na nossa democracia representativa, hein, presidente? Representativa, quem não respeita as instituições flerta com o autoritarismo. Isso o povo não aceita mais. Boa noite, Brasil.